E eu acredito no amor. Como vai? Quanto tempo? Pô, Dona Mélia, deixa o Leveson aqui pra senhora. A Ana tá trazendo um café fresquinho pra substituir esse que tá aí. Aproveita, leva essa louça suja e vem vindo uma limpa. Então vamos lá. Eu sabia que você estava aqui. Vi quando chegou com sua filha e... E fiz tudo possível pra que não me visse. Pra não encontrá-lo. Não assim, assim... Depois de tanto tempo. Mas não foi possível. Tinha que acontecer. Eu preferia que não tivesse acontecido. Entendo. Entendo. Entendo que não quisesse me ver. Me encontrar nunca mais. Era o que eu desejava. Não encontrar você. Nunca mais. Claro. Depois de tudo que aconteceu... Mas faz tanto tempo. Existem coisas que a gente não esquece com o tempo. Tudo bem. Mas eu não tive oportunidade. Eu não tive nem chance de explicar pra você. Você acha mesmo que poderia explicar alguma coisa? Acredita que o que fez possa ser desculpado? Entendido? Perdoado? Ainda não falei perdão. Pois deveria falar. Não pra que eu perdoasse, porque isso não é mesmo possível. Mas pelo menos pra demonstrar arrependimento. Quem sabe mesmo um pouco de humildade? Mas eu entendo que essas duas palavras, arrependimento e humildade, não façam parte do seu vocabulário, nem dos seus sentimentos. Você tá falando comigo como se tudo... Como se tudo que eu fiz, como se o erro que eu cometi... Eu concordo com você, foi um erro. Como se tudo tivesse acontecido ontem, não há mais de 15 anos. Pra mim será sempre ontem. Porque a ferida ainda está aberta. Durante esse tempo todo eu contei que ela cicatrizasse, mas... Isso não aconteceu. Eu também saí ferida. Por você mesma. Não por mim. Se você esmorra alguém é natural que também fique com as mãos machucadas. Eu não sabia que tava machucando tanto você. Tá bom, desculpa, desculpa. Eu sabia sim. Claro que sabia. Sabia que tava machucando. Ferindo de morte. E pensei, pensei muitas vezes em te procurar pra te pedir... Perdão. A palavra é essa, você tem razão. Pra te pedir perdão. Mas eu não sabia como seria a recebida. Eu não sabia o que eu teria que ouvir. E eu fiquei com medo. Eu confesso que eu fiquei com muito medo da sua reação. Nós já estivemos perto tantas vezes. Na clínica. No restaurante onde você estava com seu filho. Na missa. Mas eu fugi. Todas as vezes. Pra não te encontrar. Frente a frente. Eu achei mesmo que seria melhor que não tivesse acontecido. Tinha que ver a cara do meu pai no meio daquele monte de mulheres. Acho que ele tava fazendo qualquer coisa pra se livrar da reunião. Oi pai. Eu só vim ver se a reunião já tinha acabado. Já se apresentaram? Já. Já estávamos conversando. Eu saí da reunião pra atender... Pra atender a Laura que me ligou da clínica. E encontrei a professora Helena já nos apresentá-los. Com licença. Paulinha, minha filha. A Ana tá precisando de você na cantina. Dá uma mãozinha pra ela. Saco. Desculpa, professora. Todo mundo quer ser aluno dela. Oh, mas que bobagem essa. Verdade. Acho que nunca ninguém faltou em suas aulas. Ah, muito esforço. Ah, ainda não tive essa sorte. Mas esse ano, que é o meu último ano aqui na escola, eu vou ser sua aluna de qualquer maneira. Nem tem que ter aulas particulares em casa. Não vai ser preciso. Quem é a tua professora de história? A professora Adelaide. Quem sabe eu não consigo negociar com ela e trocarmos de turma pelo menos na aula de história, hein? O que você acha? Ótimo. Não vai voltar pra reunião, pai? Vou. Já tava voltando. Não, eu tô continuando lá fora, tá? Te esperando. Hoje você tá por minha conta. Nada de consulta, nada de cirurgia, nada de reunião. Tá bom, tá bom. Você teve sorte que não apareceu, pelo menos por enquanto, nenhuma emergência. Sua emergência sou eu, pai. Eu preciso de muito carinho, de muito mimo. Preciso de colo de pai. Depois do almoço, aí você cuida do seu trabalho. Tudo bem, tudo bem. Eu tava mesmo contando com isso. A Marcinha tá lá na nossa sala te esperando. A Marcinha? Ué, o que que ela quer? Eu não sei. Ela perguntou de você, falei que você tava com a minha, ela sentou lá, pegou uma revista e disse que ia esperar. Deve ser coisa boa, porque ela tá muito feliz. É? Vou lá ver o que é. E o da gente já se vê. Ah, precisa ser chato. Ah, que coisa boa ver você. Logo cedo aqui. Hum, não vi a hora de te contar. Contar? Contar o quê? Bom, deve ser coisa boa, né? Com essa carinha toda alegre e feliz. Muito, muito feliz. Sobre o meu pai. O que que tem o seu pai? As coisas estão indo bem lá em casa. Melhoraram muito nos últimos tempos. Que bom. É que meu pai, minha irmã ainda não sabe, porque pra ele vai ser difícil. Por enquanto, só quem tá sabendo somos eu e a minha avó. Eu queria muito contar pra você em primeiro lugar. que tem dado tanta força pra mim nesses últimos tempos. Meu pai vai casar de novo. Nós temos que conversar, né? É. Eu sei. Quem sabe encontramos uma maneira... Theo... A gente tem que conversar, mas não precisa ser agora, não é? Aquela comemoração... Fiquei pensando... A Pérola fala uma grande verdade. As pessoas... As pessoas quando se casam no começo... O que que elas... O que que elas... Pensam? O que que elas desejam? O que que elas falam? Uma pra outra. Que aquele casamento vai durar a vida inteira. E que elas... Vão envelhecer juntas. Ali. De mãos dadas. E de preferência... Até morrer juntas. No mesmo dia. É. É o que todos nós falamos, não é? Mas raramente isso acontece. A vida quase sempre vai empurrando um pra cada lado. Aparecem problemas que não estavam no programa e... Enfim. Mas sempre existem e existirão os Leopoldos. As floras que conseguem chegar aos setenta, oitenta. Cem anos de casados. E é isso que faz o casamento sobreviver. A felicidade de poucos... Mas a esperança de muitos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu falo pro seu bem, pro bem do Tel, que é meu irmão. Vocês estão em crise. Não é segredo pra ninguém, você mesma me disse. Sinta-se com duas pessoas civilizadas e coloque as cartas na mesa. Eu sei, meu bem. Mas o teu irmão não quer conversar. Ele foge do assunto. E você, não? Eu acho que eu também. Qualquer separação é traumática, Helena, é dolorosa. Mas muito pior é viver uma separação morando na mesma casa. Não é saudável. Principalmente pro Lucas. Eu sei. Você e o Tel sempre fizeram as coisas de maneira improvisada. Provisória. Deixando pro dia seguinte a solução dos problemas. O Tel é um artista. Artista vive assim mesmo. Na corda bamba, achando que o tempo tudo resolve. Mas você não. Você sempre foi racional. É, eu sei. Mas eu ando meio confusa mesmo. Querendo uma coisa, querendo outra. Sem saber direito pra que lado correr. Mas você tem que dar um jeito nisso, Helena. Eu vou dar. Garanto que vou dar. Agora eu vou pra casa ver o Lucas. Ele passou o dia inteiro com o Tel, mal viu os dois. Olha, eu não quero ser chata, que vai ser irmão. Mas eu não falo como cunhada, eu falo como amiga. Que é o que nós somos antes de mais nada. Eu sei, meu bem. Eu sei. Eu te agradeço o teu interesse. Oi, Expedito. Tudo bom? Por favor, pote essas duas caixas no carro que nós já estamos indo, tá bom? Sim, senhora. Você não acha melhor pedir ajuda pro Osvaldo? Não, não. Eu levo tudo. É. Orgulho e vaidade de homem. Acham que podem fazer tudo sozinhos. É. O Lucas já tomou banho. Agora tá lá fuçando no guarda-sônia. Ele tá encantado com esse bebê. Ah, pergunta tudo, quer saber de tudo. Às vezes eu nem sei o que responder. Ah, seu Tel tá aí. Também. Oi, Sônia. Oi. Tô chegando pra ver o meu afilhado bonitão. Ih, ele já aprontou hoje uma choradeira. Ainda bem que nem a senhora e nem o seu Tel estava em casa, senão vocês iam me mandar pegar minha trouxa e ir embora. Imagina. Chorinho de bebê pra mim, se não for de dor, é música. Meu Deus. Bem, Lucas, vem comigo pra contar como foi o seu passeio com o papai. Depois que eu tomar um banho bem gostoso, eu vim aqui segurar ele, tá bom? E depois volta aqui, Lucas, porque eu quero te mostrar uma bunda chiquinho, tá? Quero colocar uma foto sua nele. Tá bom. Conta, Lucas, o que foi que você fez? Conheci uma menina lá na Urra, na Praia Vermelha. Oi, Tel. Tudo bem? Conheceu uma menina? O nome dela é Salete. Salete? Isso, Salete. E o nome da mãe dela é... Como é mesmo? O nome da mãe dela, pai. Fernanda? É, Fernanda! Fernanda e Salete. Se você vai continuar mentindo, eu prefiro que você fique calado. Que tenha pelo menos a decência de não continuar me fazendo de idiota. Eu já disse que não é o que você está pensando. E eu já disse que você não sabe o que eu estou pensando. Quem é Fernanda? Quem é Salete? Fernanda é uma amiga. Uma moça que eu conheço há algum tempo. Trabalhou lá no hotel. E hoje... Casualmente, a gente se encontrou. Lá na Praia Vermelha. Lá onde eu estava passeando com o Lucas. O que é isso? Fala isso novamente pra mim. O que é isso? Olhando aqui, nos meus olhos. Sem piscar. Sem fugir. O que é isso? O que você acha agora que eu iria fugir? Que eu não iria encarar você? Você está enfiando... sei lá, você está com minhoca na cabeça. Repete, Theo. Você não fica bem bancando a policial. Repete! Repete aqui, olhando nos meus olhos. O que é isso? O que você está querendo? Que eu diga alguma coisa? Alguma coisa que você está louca pra ouvir? Eu quero ouvir a verdade. A verdade verdadeira ou essa que você enfiou na cabeça? O que foi que eu enfiei na minha cabeça? Como é que você sabe o que eu enfiei na minha cabeça? Como é que você sabe que não é a mesma verdade? A sua. Essa que você está inventando dentro de você pra contar pra mim. Para com isso! Ah, você está me enrolando. É por isso que não consegue nem me encarar. Pronto. Estou te encarando. Estou olhando pra você. E aí? Quer que eu repita? A Fernanda é uma amiga, uma moça que eu conheço há muito tempo. Trabalhou no hotel. De vez em quando ela aparece pedindo ajuda. E me pede ajuda porque eu sempre a ajudei. Dando um tipo de apoio. É isso. Só isso. Hoje, casualmente, me encontrei com ela lá na Praia Vermelha, na Urca onde eu estava passeando com o Lucas. Casualmente. E aí? Quer que eu repita mais uma vez? Ou está bom assim? Eu não acredito! Não acredito em que? Fala pra mim. Fala no que que você acredita. Porque assim eu falo de uma vez e você me deixa em paz. Hein? Fala! Verdade! O que que você acha que a verdade é outra e não essa que eu estou falando? Você está ganhando tempo. A Heloísa que é muito mais nova do que eu, que não tem experiência nenhuma. Heloísa é uma doente, é uma pão coitada. Não! É! Você sabe muito bem que a tua irmã... Não vem se moralizando a minha irmã! Tua irmã é uma neurótica! Uma neurótica! Você sabe disso? O que eu sei? O que eu sei é que você nunca mereceu o meu amor. Você condenou, matou e enterrou esse seu amor por mim, ó! Muito antes do encontro de hoje! Mas falei isso olhando na sua cara! Perdeu o tesão! Não é isso? Quem que te falou isso? A sua querida e doente irmã! A neurótica da Heloísa! Ela que me falou isso! Ela não podia ter uma coisa como essa! Ela não está contente em se queimar sozinha no inferno! Quer levar todo mundo junto com ela pro inferno! Ela não podia ter descontado nada disso! Não descontou! Na verdade ela gritou! Gritou aí no corredor! Pra quem quiser se ouvir! Por que que você não me falou? Que eu vou encher tua cabeça com as idiotices que a tua irmã inventa! Por que idiotices? Só porque ela tem certeza que essa tal de Fernanda é sua! Essa Fernanda é minha amante e a Solete é minha filha! Nós vamos morar separados! Pelo menos por um tempo! Como? Você vai continuar morando com a mamãe e o papai vai morar em outro lugar! Vamos separar? Não! Não filha! Não é... Não é isso! É... É isso! Nós vamos nos separar! Por quê? Porque... Porque o papai e a mamãe estão precisando de umas férias! Sabe assim... Com a Vidinha e com a Luciana quando elas terminam o namoro... E aí elas dizem que elas vão dar um tempo! Então... O papai e a mamãe resolveram dar um tempo também! Pra pensar um pouco melhor... Pra descansar um pouco um do outro! Sim! Olha filho... Não é... Não é pra sempre isso! A gente não sabe... Quanto tempo é! Meu filho... Veja bem... O papai... Foi casado com a tia Perla! Não foi? Não lembro! Não, você não lembra! Você não lembra nem isso! Porque você... Você não... Não tinha nascido! Tá certo! Você não lembra! Mas... Mas o papai... Foi casado com a tia Perla! E... Aí nasceu... A Luciana! Luciana! Tua irmã... Tão querida que você tanto gosta! Mas... Depois de um certo tempo... O papai... Se separou... Da tia Perla! Né? E mais um tempo ainda... O papai... Se casou... Novamente! E se casou... Com a mamãe! E aí... Nasceu... Você! É... Sobre esse assunto... Nós precisamos conversar também! Nós estamos falando sobre a nossa separação Helena! Nós vamos mudar de assunto! Fique fria! Então é isso, meu filho! O papai... O papai se separou da tia Perla... Mas mesmo assim nós continuamos amigos! Né? Olha... Nós... Papai e mamãe... Nós podíamos mentir pra você... Podíamos... Inventar uma outra história... Contar qualquer coisa... Mas achamos melhor não! Mamãe e eu achamos que você... Já é... Maduro! Você já é... Né? Já tá crescido! A gente acha que você é maduro pra entender que... Que essas coisas acontecem, meu filho! E... E quando acontecem... Elas têm que ser encaradas de frente! Entendeu? A gente não tá querendo mentir pra você, meu amor! É isso! Hum? Filho... Entendo uma coisa, meu filho... Nós... Nós... Nós estamos felizes com isso! Não! Mas... Papai e mamãe achamos... Nós achamos que justamente por isso é que a gente tem que... Proceder dessa maneira! Pra ver se as coisas melhoram, entendeu? E porque nós amamos você! Isso é que é importante! Nós amamos você! E... E o fato de nós nos separarmos... Não tem nada a ver com a nossa relação! Não tem nada a ver com você, meu filho! Entendeu? Eu... Eu vou continuar vendo você! Todos os dias! Eu só... Só não vou dormir lá em casa! É isso! Vou dormir aonde? Vou dormir no hotel! No hotel! No hotel! No hotel do tio! Tio Rafael! Sabe o hotel lá do tio Rafael? Então... A Vidinha, por exemplo... A Vidinha, sua prima... Ela... Muitos dias ela... Tá lá com a tia Lorena, não tá? Não dorme lá com a tia Lorena! E às vezes você não vê a Vidinha, sua prima! Por quê? Porque ela tá lá no hotel! Tá lá... Dormindo lá com o tio Rafael! Enfim... Pra você não muda nada, meu filho! Você não gosta mais? Sim! Ao contrário, meu filho! Nós nos gostamos! E muito! Tudo bem! Eu falo com ele depois do almoço! Não tem nenhum problema! Tá... Tá certo! Entendi! Tá bom! Obrigado! Tchau! 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 Quem disse a você que é uma vingança? Quem disse a você que eu estou preocupado? Me ocupando de me vingar de você, Helena? De onde é que você tirou essa ideia? Você não ia se envolver com a Luciana assim? Você não ia ter um interesse por ela dessa maneira? Eu posso me interessar por quem me atrai, sim! Às vezes eu erro! É verdade! Errei algumas vezes! Fiz escolhas equivocadas! Acreditei em quem não deveria acreditar! Mas é a vida! Nós não podemos evitar os erros sem antes cometê-los! Mas podemos não repetir os mesmos erros! Então você acha que a sua enteada não seria capaz de despertar em mim nenhuma atração? Eu acho que você tá se aproveitando dessa aproximação pra poder... Você tá achando muita coisa! Você tá chegando a muitas conclusões aí dentro da sua cabeça! Eu acho que a Luciana ficaria muito ofendida se soubesse que você a considera incapaz de despertar interesse! Não seja ridículo! Não é isso que eu tô falando! Eu acho que a Luciana ficaria muito ofendida, sim! Se soubesse que nós nos conhecemos! Que nós vivemos uma história! E que você pode sim estar usando ela! Você pode saber! Eu não me preocupo de contar tudo isso pro Théo, se for necessário! Ótimo! Conte tudo! Se você quiser eu posso chamá-la aqui imediatamente! É até bom que tudo se esclareça, que não resto mais nenhuma dúvida pra você! Tudo bem! Não! Não... Não faça isso! Por quê? Você prefere contar primeiro tudo ao Théo? É verdade que com muitos anos de atraso! Mas eu acho que ele vai gostar de saber exatamente como foi que tudo aconteceu! Helena! Como vai, bebê? Eu tô bem! E o Lucas? O Lucas tá ótimo! Quem entra? Por que o Lucas não veio? Lucas? Porque... Porque... Porque ele tá na escola ainda! Salete, você tá falando com quem? Quem tá aí? Salete, você tá falando com quem? Quem tá aí? Não, não, não! Obrigada, meu bem! Eu não vou demorar! Vem falar com a minha mãe? Ela está? Não! Pois deve estar chegando! Ela foi... Ela foi ver um emprego, é? No escritório, aqui mesmo no Copacabana! Você não tem nenhum emprego pra ela lá na sua escola? Emprego, meu bem? Não... Não... No momento, não! Mas se você quiser esperar ela, ela deve estar estourando por aí! Não! Não tem problema mesmo! Quer conhecer meu quarto? Minha filha! Tem uma filha! O nome dela é Vivi! Vivi! Não, não, querida! Eu não posso ficar! Eu tô realmente com pressa, tá bom? Rapidinho! Vem! Senta aqui! Essas daqui, eu ganhei da minha mãe! Essa bonequinha, foi a Vilma que me deu! Bonita ela! Essa daqui, é a minha filha! A Vivi! Foi até o que me deu! Foi? Foi! Esse pianinho aqui, ó! Também foi ele! Mas faz tempo! Ele sempre diz que deve aprender música! É porque ele é músico, né? Ah! Essa outra, é a Michelle! É a irmã da Vivi! Você tem irmã? Tenho! Eu tenho duas irmãs! Eu também queria ter uma irmã ou irmão! Mas a minha mãe disse que não vai ter mais nenhum filho! Que filho dá muitos trabalhos! É? Quem sabe um dia ela não muda de ideia, hein? Uma notícia de jornal! Numa revista ou num filme! Nas inúmeras vezes em que o nome Helena esteve debaixo dos seus olhos! Você não lembrou de mim? Por um ou dois minutos sequer? Eu não posso acreditar! Meu Deus! Quantas vezes isso aconteceu comigo! Eu me lembrei de você, sim! Muitas vezes! Eu disse isso na escola! Quando nos encontramos pela primeira vez! Mas... Não sentimos saudades de todas as pessoas de que nos lembramos! Nem de tudo que nos faz lembrar uma pessoa! Eu lembro de muitas coisas boas e... De muitas coisas ruins da minha vida! Das coisas ruins, claro! Eu não sinto saudades! Como também não sinto saudades das pessoas que me feriram... Mesmo me lembrando delas! Você está me dizendo que eu sou uma lembrança ruim na sua vida! Meu Deus! E os dias alegres? E as noites de amor? Tantas e tantas coisas que nós vivemos juntos! Abraços! Beijos! Os nossos banhos de cachoeira, lembra? Na casa do meu tio lá em Petrópolis! Isso são más lembranças! Tudo isso é lixo! Nada! Será que você só consegue se lembrar da minha traição? Às vezes uma única lembrança ruim nos faz esquecer centenas de coisas boas! Mas isso não é justo! Eu já te pedi perdão! Eu já te falei que jamais... Jamais eu imaginei que eu estivesse te fazendo tanto mal! Quando eu me separei de você... Pra ficar com o Theo! Nós já falamos sobre isso! Por que você insiste numa versão da história que não confere com o que aconteceu de verdade? Por que você distorce os fatos? Finge ter feito uma coisa que não fez? Por favor, eu não... Chega! Se você está tão arrependida é porque sabe o mal que fez! E certamente sabia quando estava fazendo! Pensou só em você! Na sua felicidade! Não só naquela época, como agora também! Isso não é verdade! E não pensei só na minha felicidade! Como eu posso ter pensado na minha felicidade se eu nunca fui feliz? Nunca! É como se eu tivesse passado a minha vida inteira esperando por você! Não me faça rir! Até três meses atrás você nem sabia se eu estava vivo ou morto! Mas quando eu tive notícias suas pela Luciana! Eu senti naquele momento que não me adiantava nada ficar correndo atrás da felicidade! Que eu só seria feliz com você! Meu Deus! Eu não vim aqui pra tirar você da Luciana! Eu não tenho essa pretensão ainda que você me ache pretenciosa! Se isso que existe entre vocês dois é... É um amor de verdade! Sincero! Verdadeiro! Tudo que eu posso fazer é desejar que vocês sejam felizes! Por mais que eu sofra e sangre com essa felicidade... Eu sei perder! Eu sei renunciar! Na minha vida toda eu perdi mais do que eu ganhei! É... Eu tive mais renúncias do que vitórias! Quem sabe um dia... Eu... Eu também encontre alguém que me ame... E se deixe amar! Se nós formos felizes... Você com uma outra mulher... Eu com outro homem... Tudo bem! A nossa história de amor vai ficar no passado... Pra ser lembrada... Com um sorriso... Ou... Com uma outra lágrima... Agora... Se nós dois resolvermos nos dar outra chance... Se nós tentarmos outra vez... Juntos, César... Eu e você... Aí sim... Certamente nós vamos escrever... A mais linda história de amor de todos os tempos! Você... Você acredita mesmo nisso? Eu acredito, amor... Eu acredito, amor... Eu acredito, amor... Eu... Eu... Tchau. Mãe, filha, meu amor. Mãe, volta pra casa. Eu queria... Eu queria tanto, mas... Ele tá sempre protegendo todos os seus dias. Todas as suas doentes. Não vai embora, mãe. Fica comigo. Me assustou de você. Não chora, não chora. Não chora. Eu quero que você sofra. Não chora. Tem que voltar pra casa, mãe. Eu juro que faço tudo certinho. Que nunca mais vou te desobedecer. Que nunca mais vou te desobedecer. Que nunca mais vou te desobedecer. Shhh, shhh. Ai... Só tenho que prometer... Que você vai ser feliz. Que você vai ser feliz. Eu estou aqui. Tchau. Tchau. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Nós estamos confiados. Que pena que ele não tá aqui. Ele não... Ele não pode morrer. Ele não vai morrer. Tem que descansar agora, Fernanda. Não. 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 Ele... Não. Helena. Helena. Me perdoa. Eu... 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 Eu não posso... Morrer... Sem o seu perdão. Olha... Promete... Que você... Promete... Que você vai... Continuar amando o Lucas. Como você sempre amou. Promete... Eu estou entendendo. Ele é meu filho. O meu. E do teu. Lucas. Mas de que maneira? Como é que isso pode ter acontecido? É melhor a senhora sair. Ela não pode cessar de saudadeira. Espera! Me fala, Fernanda. Preciso saber. A senhora tem que sair. Espera! Me fala isso direito. Ele tava indo encontrar com você. Quando tudo aconteceu. Eu não queria que ele contasse. Eu não queria que ele contasse por mim. Eu tinha medo que você deixasse de amar o meu filho. Seu filho... Seu edu teu amor. Promete... Promete... Que você vai continuar... Amando o meu filho. Como se ele fosse o seu. Promete... Promete... Prometo, prometo que vou continuar amando o meu filho, como sempre amei. Agora eu não sei você nem o pecado. Não, 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 não. A gente meia tardia, cara. Vamos fazer a bunda do ano. Vamos lá. Tira de mim essa aqui. Não, não. Não, 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 não. NÃO MÁI… NÃO MÁI… Gente, lá tá fibra louca! É, é, é... É, é, é... É... Mãe... Vá, 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 vá Vá, vá, vá! Olha só aqui! Vá, vá, vai, vai Vai ver buraco Tá sem pulso Vem virar, vambora, de novo, de novo Vá! Vem virar, vambora, vambora, vHola, dê o racônio De novo Vá!